Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up, all the way up All the way up, I'm all the way up All the way up, I'm all the way up Bom que vamo rapaziadinha, mais um vídeo Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser insano, mano Vamo jogar só de Clayston, só de Kla Vamo tentar matar todo mundo naquele pique Bom que vamo, vai cair aonde, velho? Será que vai... Clock, clock, clock Vai cair cara, clock, né? Já cai clock pra matar no super, velho Já cai todo mundo em cima de um cara, velho, pra matar Cair na casa branca, já é Não tem ninguém com nós não, mano Tem, 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 tem um aqui no meu drone Pô, os caras tá lá em cima, velho Tô vendo não, velho, tô vendo não Isso aí no pangar, isso aí no pangar Ó os caras aqui sozinho aqui, ó, Nangar Vamo seguir Tô virando um velho Tô nem vendo ele, filho Ah, tá altão, velho Vamo esperar ele Vamo esperar ele, como Vai parar ele Vamo esperar o capão de longe, velho Tá brincando Vamo parar ele, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Só o cão Ó, tá correndo os garotos Tá correndo Tá correndo Já tá igual o louco Rapaz, já tem um squad correndo atrás de mim Se ele pegar arma e derrubar um, eu tenho que ser obrigado a matar ele Não, o foda é se o squad apareceu a guia do squad dele e mata nós, velho Ai, quem tá lá de fora é com arma, ele tá com arma Toma, vai colocar um Caralho Tá vindo Mano, eu dei um díblio insano nele alto Movimentação Mano, eu ia deitando o cara com a foda lá dentro do primeiro Porra Agora a rua tem uns fora Já foi um, eu tô rilando Quero arma Proteção Mano, ele tá atrás dos bagulhozinhos ali, ó Pera puta, tá aqui o bagulho errado ainda Ah, tá lá na casa de madeira eu gosto E tem uns ali naqueles bagulho ali de cimento Pô, não tem nenhum arma aqui, velho Tá legal desses bagulho de cimento aqui? Tem um cara bem do praia Pô, vai ser peso chegar lá, velho Tá correndo lá na frente a guarita já Quero é um arma Eu rujo até em guarita com esse boneco aqui, filho Rapaziada, vocês viram como é roubado, mano Foi um soco só na cabeça do cara, mano O cara me deu dois tiros de dois Eu dei um soco Toma Pô, imagina se fosse em lives aí, mano O cara ia rachar o bico, velho Mano, hoje eu matei o squad inteiro Ó o cara lá na frente com o Renan Tá lá na frente com o Renan Tá lá na frente com o Renan Dá tiro Pra ver se ele para Eu... Pega a kit na guarita Vou pegar o kit Vai pegar, Crianon? Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu matei o squad inteiro hoje na ranqueada, rapaziada Na... Na centosa, mano Só no suco, filho O cara tá comendo Pega a kit nas guarita aí, pô Tá aqui na frente Casa verde aqui, ó Ô Crianon, sinta aí, mano Pega a kit na guarita, mano Tá nessa casa aí, Supremio Tá nessa casa aí Ah, passou pra casa de madeira Caral, o cara socorre, gado Não veio pra cima, não Acho que ele tá na Disney Tem cara de carro chegando Tem cara de carro chegando Acho que é amigo dele Pulou, pulou, acelero Tô virando com celeiro já Tô virando com celeiro já Tô pegando esse eleito, ó Vamos nesse, nesse celeiro aqui Bora Dois, dois Aqui, tá aqui embaixo, embaixo, embaixo Tá aqui comigo Pulou, 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 pulou Se um cair, vou meter balão, hein Eita, corre lá O outro lá, lá no... O casano do cemitério, ó Tá certo Já foi dois, família O casano aqui tem, o casano Mas o cara deve ficar muito louco, filho Tem o cara atrás de B de soco, socorro Bora, bora, dois, dois Peguei kit aqui Tá aqui, tá aqui Calma, Supremio, calma, Supremio O cara tá de SS Eu roubei Ele matou Caralho 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 Muito doido, velho, fazendo uma porra dessa. Dá pra fazer o melhor momento só de Klaa, velho. Ó, tem negócio é a gente ir no reto aí, segurar um pouco numa casa, que vai vir um squad lá de chip. Ó, tem cara aqui na frente aqui, ó. Olha lá, olha lá, só foi pra lá. Segura, segura, deixa eles virem, deixa eles virem. Eles te viram? Não sei. Provavelmente sim. Tá na casa da frente, velho. A verde? É, da frente, cara. Aí vai vir aí. Pulou. Tá atrás da cerca. Faleu. Bora, 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 bora. Tá aqui, tá aqui. Aonde, aonde, aonde? Casa de madeira. Tá aqui, tem aqui. Vai sair na tua frente aí, Supreme. Aquela aqui. Aqui. Daça, daça. Pega, 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 pega. Vou travar ela no gel, velho. Trava, trava. Ah, me travei, velho. Vou travar ela. Tá chegando cara de carro. É o squad dela. Sai no meio, Supreme, caralho. Eu ia travar ela, porra. Cadê ela, velho? Ah, porra. Ela pega o carro. Se ela pegar o carro, vou tacar debaixo da tela. É, eu vou pegar não. Eu esqueci que eu tô sem Kelly, velho. Eita, tomou suco. Ah, cês deram molinho, velho. Tudo aqui é mulher no gel. É minha, é minha. 52. Tirei 40 dela ali. Caraca, sem Kelly, eu não alcanço, velho. Mano, que mulher chata, velho. Matou? Matou. E tem caramba nas nossas costas que é tirando. Sai daí, Creano. Sai daí, Creano. O cara aí, o cara aí. Tô finalizado. Ah, ué. No gel, no gel, no gel. No gel, no gel. Quem correndo. Tá aqui, tá aqui na frente. Ele aqui, ó. Que cara aí? O cara foi pro gás, pô. Ah, tá correndo. Porra, quer correr da gente, pô. O cara ao invés de vir dar bala, velho. O cara ao invés de vir no soco, pô. Ficar correndo. Deu bem aqui nessa casa. Pô, o Klar tá dando mais medo que tudo, cara. Que isso. Subi pra Messi e só com o Klar. Mano, será que dá, velho? Subi pra Messi e só com o Klar. Fazer uma saga. Subindo pra Messi e só de Klar. Criar uma conta, comprar só o Klar e o pano, velho. Porém, é 13, cara. Manda aí. Dá um monte aí. Pega aí. É, tô longe de um. Tô pegando a kit, filho. Peguei a 4x3. Tô com 5 kits. Poder sem... Sem gel. Gastei meu gel pra ficar aquela bomba lesa. Sem Kera é embaçado. Pô, deu uma ali também, tirou a Kera em vez de tirar o... Tem pistadinha de coração, velho? Tem, tá duro pra andar pro outro lado, ó. Cadê a coronha? Pegou? Peguei. Ó o fador aqui. Mais kit. Não vou desperdiçar no kit. Bima sempre tem cara alto. Vê se não tem cara em Bima. Comigo. Tô sem gelo. Tô sem gelo. Eu tenho um gelo. Eu posso trocar um gelo aqui. Tô com medo. Quem aqui tá falando? Suprem. Ó o cara lá no bolo, ó. Pô, pra chegar lá vai ser brabão, filho. Arraja, arraja. Pode arraja? A ideia era a gente conseguir puxar lá, velho. Vai lá então. Ai 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 ai. Tenta derrubar ele, mano. Pra alguém ir salvar ele. Que aí eu te mato pegando o soco depois. Correu. Vai atrás? Pra frente. Morro. Esse cara tá um monte de medo. Pra frente. Subiu. Tava ligando o discord. Alguém tem kit ai? Eu tenho 9 kit, ó. Vamos ai. Dropei. Dropei, pega aqui ó. Valeu. Eu tô perto do mesmo squad daquele cara lá. É. Corre, corre, corre que ele vai atrás de tu. Merda, imagina o desespero que deve dar, velho. O cara que não tá com o soco. Pior de um puerto, velho. Nossa, muito puerto. E tu sabendo que é um suco que você cai, tá ligado? Tá ainda, velho. Não, mesmo. Tem cara na casa de cimento. Pode subir de soco, velho. Tem coragem? Óbvio. Ah, não tá safe. Não tá safe a casa. Vou segurar. Vai subir? Não, vou esperar. A casa não tá safe. Tô vendo se tem mina, porra. Tá nem velho. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. É só no socão, famíliia. Vou dar uma prioridade pra pegar o bagulho. Tá um cueco ainda aqui, mano. Os caras de cura, velho. Era pra ter esperado, ó. Os caras iam descer, mano. O cara tava bem no cantinho da parede e eu errei o socão, velho. Já foi quatro, hein. Já foi quatro no muro. Caralho, Criana, que fone é esse todo? Tô sem fone, velho, calma. Pode ficar lá em cima da faca de torre, homem. Ah, não. Faz o bug pra sair lá em cima, mano. Que bug? Você vem com o carro a milhão e pula. Aí o carro joga você lá em cima. Ah, o cara chega lá em cima e o cara tá de rede grossa, filho do droga. É. Vamos fazer o que, Supremo? Melhor é pra sair, final. Bora. Cara, os caras matando pra porra, mano. Pô, eu errei o socão na cabeça, viado. Pô, ali era pra ter ido todo mundo, eu não ia, mano. Cara, a casa era aqui, ó. Ó, tem um cara nas costas aqui, viado. O cara tá rushando. O cara tá rushando a casa era aqui, ó. Matou na granada. Subiu. Pô, te notei, tá foda. Ó, o rushador do soco. Tá luteando, tá luteando. Tá luteando, tá luteando. Tá. Tem outro aí. Tem outro aí. Tem outro aí. Tem outro aí. Cara, é bravo demais, velho. Respeita, rapaziada. Respeita, que a tropa tá como? Só socão violenta. Parece que eu tô jogando de negão, velho. Olha aí, olha aí, olha aí a mochila. Que que tem, ó. Só kit. Ô louco. Só kit e colete, fala aí. Só kit e colete, filho. E gel. Alguém quer gel? Quer um 4. Um 4 também. Kit, ninguém quer não? Eu pra 6. Que é um 4. 29 kit, velho. Toma kit aqui, Supreme. Já tem já. 10. Tocou 16. O Supreme deu dois socão na cabeça do cara ali, velho. O cara rilando, ele ia ter ficado muito puto, mano. Tu viu que eu rasguei o colete dele, mano? Mano, ainda tem aquele cara de... Ah! Ele é esse, hein. Ainda tem que... Ó, fechou aí nós, mano. Só de ficar campeonando aqui já era. Olha o Supreme aí, levanta o Supreme, velho. Achei que o colete tinha que ser levantado. Dá uma pistolada aí, ô... Só pra encher minha vida. Já tô tirando. Já tô tirando. Não errei tiro não, pô. Tá de calma. Rapaziada, 9 vivos. Ranqueada só de soco, família. Cê tá doido. Acho que eu vou juntar as duas partidas, alto. Eu posso... Aquilo... O melhor momento já tá aqui, né. Pô, depois cê me manda aquela parte lá, hein. Bugião. Taca o gel, mano. Pula o 3, tá que deu logo o socão. Pula o do teu micro, velho. Na morocra, né. Suco, suco, suco. Suco, suco. Tô indo atrás dele, pô. Uh, tá rimando, né? Olha o cara vai dançar, quer ver? O cara vai dançar. Até gostei, gostei. O cara vai dançar. O cara vai dançar ali, ó. O cara vai dançar ali, ó. Ah, é, fudeu, é o squad. Cinco likes, buga. Deitei um na guarina. Na tua frente chegou ali, na tua frente. O cara já tá rushando. Rushando no dia 1. Rushando no dia 1. Pode rushar no dia 1, Supreme. Ah, tem na outra guarita também, velho. É, relaxa, relaxa. Vou na outra guarita, ó. Meu Deus! Dá pra rilar aqui, ô, Bach. Tropela, tropela, tropela. Dá pra rilar, ô, Bach. Dá pra rilar, ô, Bach. Tem um na árvore aí. Socão, socão, Supreme. Vamos, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Arrgh! Lá! Arrgh! Aqui, ó, tem aqui, ó! Não, não! Eu posso ficar lá de cima, lá em cima. Lá em cima do borro. Ah, o Cardinho 100, agora... Tem a cara de lança aqui! Ah! Falta pouco, Flamengo, falta pouco, será que a gente vai ganhar? Falta um, falta um só, falta um só, rapaziada. Cadê o último? Último no soco, último no soco, último no soco. Último no soco, último no soco. Lá no gel, logo. Não tem gel, não tem gel, não tem gel. Só vem, só vem. Vamos que eu boiar, Flamengo, que confia que você já deixa aquele likezão, é nóis. O cara tá em choque, o cara tá em choque, já pulei pro lado, ele se rajou. Vai pra cima, vai pra cima. Toma, você tem que ir, toma, goiá, família, toma o soco, tamo junto. Não quer se inscrever no canal, família, segue lá no internet, é nóis.